No vídeo de hoje eu fui conhecer a Pizzaria Nono Ludovico. E de cara eu tive que tirar uma foto com o Nono, mas vamos pro que interessa, porque a rapaziada tava o dia todo de jejum. E as duas primeiras pizzas que vieram eu já empilhei e mandei pra dentro pro pessoal ver que a gente não tava de brincadeira. Esse restaurante tem diversos sabores exóticos de pizza, como esse que é de carne de pato ao molho de laranja, que de fato tava super gostosa. Essa de canelone com estrogonofe, que eu achei muito boa. E essa de filé com alho poró, que eu me arrependi de não ter comido mais, porque tava top. Em seguida veio uma de camarão com queijo, e sinceramente, camarão fica bom com tudo. E essa próxima foi o sabor mais diferenciado que eu já comi. Era de javali com cebola caramelizada ao molho de vodka, e me surpreendeu, hein? Tava boa demais. E quando eu recém troquei o prato pra começar nas doces, chegou essa de banana congemada, que é a minha favorita, e eu já lancei três pedaços dela. Mas essa de morango com merengue eu achei muito doce e acabou me derrubando. E depois de ter comido 20 pedaços, eu tava quase morrendo meu amigo firme e forte depois de ter comido 37 pedaços. E se tu gosta dessas reviews, já me segue aí pra não perder mais nenhuma.